Senhoras e senhores, autoridades presentes, uma ótima noite a todos, com a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Jaúce Veste de Gala nesta noite, para em sessão solene, proceder a entrega da medalha de honra ao mérito ao excelentíssimo senhor Antônio Celso Aleixo. A solenidade é em conformidade com o decreto legislativo nº 436, do dia 10 de novembro de 2016, e a honraria concedida pelo Charles San Jorge Satori, por aprovação unânime da edilidade jauense. Lembramos a todos que esta noite especialmente festiva está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jaú, através dos nossos canais, o 61.4, o aberto digital, o 10 da NET e o 52 da ConectiCore. Além também, é claro, da internet, por meio do nosso site, o camarajaú.sp.gov.br e pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br.tvcamjaú. Convidamos agora o presidente desta sessão solene, o vereador José Fernando Barbieri, para adentrar ao plenário e ocupar o seu lugar à mesa. Convidamos também os vereadores que compõem o legislativo jauense para adentrarem ao plenário e a subirem os seus lugares. Eu convido então o vereador Toninho Masson. Convidamos agora para compor a mesa principal das autoridades o diretor do Senai, senhor Laerte Padilha Luzigia. Convidamos agora para compor a mesa lateral os membros da família do homenageado. Começando pela esposa, Silvana de Lourenço Aleixo. E agora os filhos, o Tales Lourenço Aleixo e o Caio Lourenço Aleixo. Convidamos ainda para ocupar um lugar no plenário junto ao vereador Toninho Masson, o diretor da CATE de Botucatu, senhor Jader Luiz Cerni. O autor da homenagem, o senhor Charles Sanjorgi Sartori. Os pais do nosso homenageado, a senhora Francisca Garcia Aleixo e o senhor Antônio Aleixo. Convidamos ainda o sogro e a sogra do nosso homenageado, o senhor Valdir de Lourenço e a senhora Clarice de Lourenço. Convidamos ainda para ocupar um lugar aqui no plenário o prefeito de Bocana, senhor Marco Antônio Giro. E por fim, convidamos ainda o presidente do Saenja, o senhor Jorge Alcalde. Agradecemos a presença de todas as autoridades, dos familiares que vieram a esta noite especialmente festiva. E agora sim eu convido o vereador Toninho Masson para adentrar ao plenário com o nosso homenageado da noite. Por favor, senhor Toninho. Vamos receber então o homenageado desta noite, o senhor Antônio Celso Aleixo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Eu passo agora a palavra ao presidente desta solenidade, vereador José Fernando Barbieri, para que proceda a abertura oficial dos trabalhos desta noite. Muito boa noite a todos. A Câmara Municipal de Jaú, a Casa de Leis, sente-se honrada e muito feliz em recebê-los numa noite de gala, uma noite festiva, uma noite que tenho certeza será ainda mais feliz, muito mais alegre. ouviremos agora o hino nacional e o hino a Jaú, para tanto, convido a todos, para os presentes a ficarem em pé. A Câmara Municipal de Jaú, Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico, bravo e tumbante. E o sol da liberdade em raios fúrgicos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor é ser igualdade Conseguir nos conquistar com um braço forte Então sei, oh liberdade Desafio nosso peito a própria morte Oh pátria maior, oh fraco, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio rígido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, visão ilícido A imagem do Cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, forte, pálido, colosso E o teu futuro espelho é a beleza A terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil a pátria armada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria maior, oh fraco, salve Música Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar, a luz do sol profundo Fulguras obras em um florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais da vida Teus risonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos hostes, tem mais vigor Nossa vida no teu seio, mais amores Oh pátria maior, oh fraco, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os ventas estrelado E diga o verde louro dessa flágua Paz no futuro e glória no passado Mas segues da justiça, clava o forte Verás, confia, teu não foge a luta E tem ninguém que adora a própria morte E a terra curada Entre outras milas do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol, as mães gentil Pátria amada, Brasil Pós margens, o rio Jaú Foi em torno da capela, a cadeira me a nascer E sonhando aumentar tua grandeza O teu povo foi a luta que jamais esclareceu Vencido o desafio, a cidade então surgiu Imponente e triunfal Jaú, Jaú, qual o peixe do teu rio O próprio amor é imortal Nasceu Jaú, faz essa santaneira Que é da força e valor do teu povo Renou teu rio pra querer A esperança do índio valente Que um dia batizou a chamar de Jaú O peixe pra mim O ansioso e exíntico eludou A glória do capesal Foi o marco do progresso Que hoje rola em teu brazão Conte-me e está sempre presente O teu peixe do teu peito relevante Para a nossa adiação Na Palmeão, em Norte e a Sul A bandeira de do mar Com fortuna e destemor Jaú, Jaú Na grandeza do Brasil Com a puxança e meu valor Nasceu Jaú Olha só a santaneira Pela força e valor do teu povo Renou teu rio pra querer Era o santo índio valente Que um dia batizou a chamar de Jaú O peixe pra mim O ansioso e exíntico eludou Jaú Eu quero convidar neste momento Para ocupar um lugar no plenário aqui da casa A vereadora Cleo Furquim Obrigado mais uma vez Pela presença de todos Nós vamos agora A leitura das correspondências recebidas De convidados que por algum motivo Não puderam comparecer A esta solenidade Jaú, 3 de março de 2017 Acuso o recebimento do convite Concernante a sessão solene No qual será concedida a medalha De honra ao mérito Ao senhor Antônio Celso Aleixo Através do decreto legislativo Número 436 Do dia 10 de novembro de 2016 Por compromisso assumido anteriormente Peço escusas Pois fico impossibilitado De estar presente a sessão solene De entrega da medalha Mas cumprimento o autor Da nobre iniciativa E desejo que o homenageado Continue abrilhantando a todos Com notoriedade de seu trabalho Aproveitando o ensejo Para estenar votos de estima E consideração Atenciosamente José Carlos Borgo Vereador Jaú, 3 de março de 2017 Senhor Presidente Tendo em vista Compromisso anteriormente Agendado para esta data Gostaria de informar A vossa excelência Que não poderei comparecer A sessão solene Que será realizada Para conceder a medalha De honra ao mérito Ao senhor Antônio Celso Aleixo Por este motivo Gostaria de parabenizar O homenageado E seus familiares E dizer que esta Casa de Leis Sente-se honrada E orgulhosa Em conceder Tamanha honraria Codiá e saudações Vereador Tito Coló Neto Jaú, 23 de fevereiro de 2017 Prezado senhor Em atenção ao convite Para a sessão solene Do dia 3 de março Venho por meio deste Informar a vossa excelência Que devido a compromissos Com trabalhos externos Não poderei comparecer A solenidade mencionada Porém Gostaria de agradecer O referido convite E parabenizar O senhor Antônio Celso Aleixo Pela medalha de honra ao mérito E pelo comprometimento E dedicação Que ele tem com o esporte De nossa cidade Sem mais para o momento Subscrevo-me com estima E distinta consideração Atenciosamente Celso Antônio Weck Jr Secretário de Esportes Nós vamos a partir deste momento Conhecer um pouco mais Sobre a história Do nosso homenageado Através da leitura Do currículo Do Antônio Celso Aleixo O jaunense Antônio Celso Aleixo É diretor do Serviço Social Da Indústria SESI de Jaú Há quase nove anos Amigos e profissionais Que trabalham com o Aleixo Reconhecem que a instituição Cresceu muito Graças ao profissionalismo Ideias inovadoras E a seriedade com que ele desenvolve As suas atividades Com o Celso Nada fica sem solução Os problemas são resolvidos na hora Sempre com ética e retidão A conduta profissional é ilibada Ele também é professor em cursos de graduação Da Faculdade de Tecnologia de Jaú Afatec E da disciplina de Contabilidade Para o curso de Tecnologia em Gestão Empresarial Oferecido pelo Centro de Educação Estadual Paula Souza Até 2010 Foi professor em curso de graduação Das Faculdades Integradas de Jaú Na vida acadêmica É um grande estudioso Bastante focado Sempre levou seus estudos muito a sério E vive em constante busca pelo conhecimento Possui duas graduações Uma em Ciências Contábeis E outra em Ciências Econômicas Ambas pela Instituição Toledo de Ensino AIT Em 1997 Concluiu a especialização em Administração de Empresas Pela Fundação Armando Álvares Penteado A FAAP No ano de 2000 Tornou-se mestre profissional em Controladoria e Contabilidade Pela Universidade de São Paulo A USP Em 2005 Concluiu mais um mestrado Desta vez em Controladoria e Contabilidade Estratégica Pelo Centro Universitário Álvares Penteado Nesse segundo mestrado Aleixo fez uma análise crítica das práticas de contabilidade gerencial Um estudo exploratório Nas pequenas e médias empresas Da indústria de calçados de Jaú E como o saber necessita de constante aprimoramento Aleixo participa anualmente de cursos de formação complementar e capacitação Tem inúmeros artigos publicados em periódicos e em anais de congressos Tendo como objeto de estudo na maioria deles o setor calçadista Também é palestrante e conferencista com participação e apresentação de trabalhos em diversos seminários, congressos e cursos nas áreas de administração, economia e contabilidade O homenageado Antônio Celso Aleixo Que completa 58 anos de idade na próxima quarta-feira, dia 8 de março É o primogênito da senhora Francisca Garcia Aleixo e do senhor Antônio Aleixo Tem quatro irmãos A Eliane, o Edson, a Elisabete e a Ana Cláudia Casado com a Silvana de Lourenço Aleixo há 31 anos Eles têm dois filhos, o Tales e o Caio Uma família unida E que faz questão de ressaltar as qualidades do seu patriarca Seja no campo profissional ou pessoal Celso Aleixo é sempre um ser humano acima da média Um jaoense que eleva o nome de nossa cidade E que nesta noite recebe de forma justa e merecida O reconhecimento desta casa de leis com a medalha de honra ao mérito Parabéns Celso Aleixo Bom, como a gente pôde perceber É um currículo cheio de conquistas, né? Uma pessoa muito estudiosa Nós separamos ainda, viu Celso, uma outra surpresa para você Nós tivemos a ajuda de algumas pessoas que estão presentes nesta data São amigos, familiares Pessoas do seu convívio de trabalho Que fizeram questão de fazer uma pequena participação De fazer uma declaração sobre a sua história de vida Sobre a admiração que eles sentem por você Vamos conferir o vídeo, então Antônio Celso Aleixo Um verdadeiro jaoense Passou toda a sua vida na terra de João Ribeiro de Barros E desde a infância, já nos primeiros meses de vida Dava indícios de que aquela criança alegre, esperta e obediente Iria se tornar um grande homem Um cidadão que faz a diferença Que coloca os valores da educação como base da formação humana Que tem no bem-estar do próximo o seu espelho de vida Quando me falaram que eu ia ter que falar alguma coisa do meu filho Confesso a você que eu fiquei preocupada Porque eu não gosto de falar em frente à câmara, em microfone Eu gosto de falar em roda de amigos, na família Assim já dá um pouco de receio, né Mas aí eu fui me acalmando E pensei Mas eu vou falar do meu filho E falar de você Pra mim é fácil Porque Porque eu só tenho coisas boas pra falar dele Você só tem coisas boas pra falar Quando você nasceu Como meu primeiro filho Eu fui mãe de primeira viagem Confesso a você que eu fiquei bem atrapalhada pra cuidar de você Mas depois Fui acostumando com a prática Porque naquele tempo A gente não tinha orientação Orientações nenhuma Como ser mãe Como cuidar de um bebê Como se tem hoje Mas depois fui acostumando E você cresceu Você foi crescendo Ficou uma criança sadia Esperta Inteligente Calma Não dava trabalho Começou a ir pra escola Nunca tivemos uma reclamação dos professores Era só elogio A infância nos altos da Rui Barbosa Na companhia do irmão Das duas irmãs E de muitos amigos Foi mágica Celso Aleixo Como é conhecido Teve uma educação impecável Fruto da dedicação de seus pais E foi justamente com o pai O senhor Antônio Aleixo Que ele aprendeu os melhores exemplos De retidão E amor à família Além é claro Da paixão pelo futebol Falar do Celso pra mim É muito emotivo Que ele era sempre Sempre foi um menino obediente Sempre acompanha a gente Nunca deu trabalho O pessoal Que jogava com a gente Era Nossa Gostava dele junto Porque não dava problema Entendeu? E Falando assim De mais adulto Ele como honestidade Trabalhador Estudioso Tudo que se falar de bom Ele tem Os bons ensinamentos do pai e da mãe Seguiram o nosso homenageado Por toda a vida E foi ainda na juventude Que Celso conheceu Uma outra paixão A mulher Que hoje é sua esposa E mãe dos seus dois filhos O namoro Começou no início Dos anos 80 Até que em dezembro De 1985 Aconteceu o esperado Casamento Depois Vieram os filhos E as inúmeras conquistas Da vida O desenvolvimento Profissional Aliás Foi apenas Uma delas O importante É que em todos os momentos Você sempre teve a força O apoio E a consideração Daqueles que são Os seus maiores Admiradores Se tem Alguém que Mereça Tudo que você conquistou Tanto profissionalmente Quanto pessoalmente Essa pessoa é você Você merece O cargo que você tem Você merece A família que você tem Por ser uma pessoa Que preza muito Pela família Coloca ela na frente De tudo Por ser uma pessoa Muito íntegra Que Que gosta de fazer Tudo do seu jeito Que não gosta de pedir Ajuda pra ninguém Eu posso falar isso Porque Acho que nessa parte Eu puxei pra você Então Não tem ninguém Mais merecedor De tudo que você conquistou E eu quero que você saiba Que Você tem uma família Que te ama muito E que Sempre vai lutar muito Por você E Vai sempre te ajudar Nas horas que você Mais precisar É E Bom Uma vez eu já Te falei isso E Se eu um dia Conseguir dar Pro meu filho Ou pra minha filha 10% Daquilo que você Já me deu Eu tenho certeza Que Que ele vai ser A criança Mais feliz do mundo Então Só tenho que Te agradecer Pelo pai Que você é Pela pessoa Que você é E Parabenizar você Nesse dia Que você aproveite Muito Seu dia Com Os amigos Com os familiares E Parabéns Por tudo que você Já conquistou E eu tenho certeza Que Muita coisa ainda Tá por vir Obrigado por tudo Pai Te amo Essa homenagem Reconhece muito Toda a sua dedicação Seu esforço Todo o seu trabalho Eu queria dizer Que Você É uma inspiração Pra mim Você é um exemplo Na minha vida Pra minha vida Eu tenho muita sorte De ter você Do meu lado Queria dizer Que eu amo Muito você E parabéns E como não poderia Ser diferente O homem Que é destaque Na família Também alcançou Sucesso Na esfera profissional E pra isso Trilhou o caminho Da educação Formado em ciências Contábeis E econômicas Em 1981 Celso Não se acomodou Perseguiu Seus objetivos Fez Pós-graduação Em controladoria E contabilidade E ainda Concluiu Mestrado Também na área De controladoria E contabilidade Estratégica Há nove anos É diretor Da unidade Do SESI Jaú Escola pela qual Conquistou Grande reconhecimento Tanto profissional Como social Com um trabalho sério Pautado em resultados E propostas Que visam bem Da educação Celso Aleixo É enxergado Pelas pessoas Que o cercam Como um homem Extremamente competente E dedicado Professor Celso Eu tive a oportunidade De conhecer Através de atividades Profissionais Nós temos bastante Atividades em comum O SESI Senai E as características Que o marcam Na sua conduta profissional Começaram a chamar Atenção Os seus valores Os princípios A seriedade Com que ele Desenvolve Suas atividades Isso foi consolidando Isso foi consolidando Um relacionamento Bastante positivo O professor Celso É de um comprometimento Imensurável De uma transparência Muito bacana É o tipo da pessoa Que tanto profissionalmente Como pessoalmente Você sabe Que ele vai ser sincero Com você Que ele vai Resolver os problemas Que tem que ser resolvido Na hora Você pode ficar despreocupado Que não haverá Comentários posteriores Então Tudo isso Foi construindo Um relacionamento Que acabou Passando do lado profissional A gente acabou Construindo Uma amizade Ao longo do tempo E uma amizade Também Porque Nós compartilhamos Dos mesmos valores A valorização Da família Os princípios Morais Então Isso acabou Construindo Essa amizade Bastante interessante O professor Celso Recebe aí Essa homenagem Essa medalha de honra Ao mérito Com muito merecimento Toda a sua conduta Sua trajetória Que ela sirva aí Para Para ter seguidores Porque é um exemplo Para toda a nossa sociedade O nosso município Enfim Sesi e Senai Ter pessoas como você No quadro E nós termos você No nosso hall de amizade Eu quero Parabenizá-lo Por esse merecido Reconhecimento Falo em meu nome Com toda tranquilidade E tenho certeza Que posso falar também Em nome da equipe Do Senai de Jaú Parabenizar também Aqui a Câmara Por essa iniciativa Porque são valores Que realmente devem ser reconhecidos E tornado público Para que se siga o exemplo Da sua conduta Parabéns Muito sucesso Queremos que você tenha Muitas realizações Ao longo da sua trajetória Nessa vida Falar sobre Celso Aleixo Principalmente no setor profissional É uma tarefa muito fácil Tendo em vista A vasta quantidade De qualidades Que ele possui Nesse campo E também se torna difícil Justamente pelo mesmo motivo Celso Aleixo Que eu conheci profissionalmente Mais de perto Quando eu assumi A direção A presidência Do conselho Das escolas SESI Senai Eu pude conhecer O grande profissional Que ele é Uma pessoa decidida Uma pessoa comprometida Uma pessoa ponderada Que coloca Sempre à frente Tudo aquilo que ele faz Além do profissionalismo O amor A dedicação E a responsabilidade O Celso tem Uma atividade primorosa Frente ao SESI E isso nos deixa orgulhosos Eu como fui Participante de tudo isso Pude presenciar O crescimento Tanto da instituição Tanto do Celso Como profissional Dentro dessa instituição Portanto Celso Na atividade profissional Você pra mim É ímpar Tá Eu te considero muito Além de te considerar muito Como homem Como ser humano Como amigo Como um pai de família Que eu conheço Sua esposa Seus filhos Tive a oportunidade De conviver com todos Tá Você sempre teve O seu reconhecimento Dentro do setor profissional Onde você atua Tanto nas escolas Onde você leciona Quanto dentro do SESI Você já tem O grande reconhecimento Entre os nossos amigos Nossos amigos comuns E hoje Eu me sinto orgulhoso E feliz De ver que você Está recebendo O reconhecimento público O reconhecimento oficial Pela sua trajetória Profissional Pela sua trajetória De vida E por tudo Aquele que você representa Eu só peço Que você continue Recebendo Toda a energia Toda a luz Toda a força Que você necessita Pra continuar Nessa caminhada Continuar Do nosso lado Continuar Prestando Esses grandes serviços Que você presta A comunidade jaunense E emprestando A sua amizade O seu amor E o seu carinho A todos nós Parabéns Um forte abraço Um beijo no seu coração É Celso Sem sombra de dúvidas Para a sociedade Para a sua família E para os teus amigos Você é sinônimo De caráter Educação Sucesso E muitos outros adjetivos Em resumo Um jaunense Que honra a história Do lugar onde nasceu E que nesta noite Recebe uma justa E merecida homenagem Hoje nossa família Está muito feliz E orgulhosa Por essa homenagem Deus que te abençoe Com bastante saúde Um grande abraço Parabéns Você merece Beijo Celso C de competente E de estudioso L de líder S de sensato O de organizado Enfim Seriam muitos adjetivos Para te definir Meu irmão Estamos muito orgulhosos Por você receber Esta homenagem Hoje Quero em nome De toda a nossa família Agradecer primeiramente A Deus Por fazer parte Deste momento Agradecer ao senhor Charles Sartori Pela indicação Dizer que te amamos muito Desejamos muito sucesso Que você tenha vida Pela frente E você é uma pessoa Que a gente só Recebe elogios Com quem a gente conversa Até alunos Dele Que ele dá aula Pergunta para nós O que vocês são Dos Celso Lá do SESI A gente fala Somos pais E todo mundo elogia Então eu quero te pedir Eu quero pedir a Deus Que te abençoe Que você continue Sempre assim Do jeito que você é Celso Eu não tenho Não tenho a palavra Para te agradecer Porque você foi como filho Siga a sua meta Eu sei que você é Esforçado Estudioso Competente Enfim Deus que te abençoe E agradecer ao Charles Por esse momento De felicidade Nossa Eu estou aqui Em nome de toda Nossa família Para dizer que a gente Está muito feliz Por você E que a gente Já sabia Que um dia Isso ia acontecer Você sempre foi Uma pessoa maravilhosa Um exemplo Para todo mundo Um exemplo De pessoa De ser humano De profissional De pai De filho Então Você sempre foi Uma pessoa honesta Íntegra E se você está aí Recebendo a sua homenagem Hoje É porque Você merece Muito E você Batalhou demais Para conquistar Os seus sonhos Os seus objetivos E você sempre Incentivou Todo mundo Da família E as pessoas Próximas a você A fazer o mesmo Então você sempre Proporcionou Fez tudo o que pôde Para todos nós Também Seguirmos os mesmos Passos que você Então a gente Queria agradecer Por tudo isso E te parabenizar Do fundo do coração Que você É muito merecedor De tudo isso Um beijão Aproveita essa noite Comemora bastante Porque mais uma vez Você merece Que você tenha Sempre muita saúde Para continuar Sendo essa pessoa Maravilhosa E fazendo o bem Para todo mundo A sua volta Um beijo Celso Mais uma vez Parabéns Eu quero agradecer Também Todas as pessoas Que participaram Nos ajudaram A produzir Esse vídeo Os familiares Pai A mãe A esposa Estiveram em contato Direto comigo Com a equipe Da TV Câmara Agradecer Agradecer Também Ao Beto Fração Ao Cláudio Souza Nossos editores Que são responsáveis Também Por essa maravilha Que a gente Viu aí Um pouco Da história Do Celso Aleixo E o depoimento Das pessoas Que estão Ao redor dele Em prosseguimento A solenidade Eu convido agora O senhor Charles Sanjorge Sartori Autor do projeto Na última legislatura A ocupar A tribuna Desta casa Para expor As razões Que levaram O legislativo Jauense A conceder A medalha De honra Ao mérito Ao senhor Antônio Celso Aleixo Celso Aleixo Boa noite Boa noite Presidente Barbieri Boa noite Laerte Que acompanha a mesa Todos os homenageados Todos os parentes Homenageados Aqui também Presente Ao público Que se encontra No nosso plenário Também A senhora Francisca Garcia Aleixo Mãe Do nosso Ilustre homenageado O senhor Antônio Aleixo O qual O Celso Sempre tem muito carinho Quando a gente se encontra Nas nossas conversas Tal pai Tal filho Obrigado pela presença Pelas palavras também Senhora Silvana Lourenço Aleixo O filho Tales Que fez uma linda Homenagem Naquela gravação Ao Caio Também Obrigado por estarem Presentes Nessa sessão Os irmãos Eliane Edson Elizabeth E Ana Cláudia Cito aqui também A presença Da senhora Lourenço Do senhor Lourenço Sogro Também Do nosso Homenageado Celso É muito importante A união da família Nesse momento É muito importante Essa casa De leis A casa do povo Da comunidade Jaúense Externar o agradecimento A sua pessoa Celso Professor Das faculdades Integradas De Jaú Professor Da FATEC De Jaú Diretor E professor Do SESI Diretor Há nove anos Mas há muito mais tempo Naquela unidade Celso Jaú Tem O privilégio De ter o senhor Como diretor Na nossa No nosso centro De atividades SESI De Jaú SESI É uma escola Muito concorrida Tanto no fundamental Quanto também Nas atividades Esportivas E permita-me Dizer que Senti na pele Quando o senhor Abriu a porta Do SESI Para a nossa Equipe de natação Jaúense Utilizar A piscina Por que digo isso? O Jaú No interior De estado Da nossa região Nós não temos Uma raia De cinquenta metros O SESI O SESI Oficialmente Também não tem Jorge Uma raia De cinquenta metros Tem uma de vinte e cinco Porém Com a criatividade Como foi denominada A sua pessoa Além do profissionalismo Com a criatividade Do Celso Ele liberou A piscina De lazer E fazendo Uma diagonal Na piscina Atingiu Os cinquenta metros E dava Para o pessoal Treinar Para o campeonato Paulista e brasileiro De verão Então muito obrigado José Celso Por essa sua disposição Em solucionar problemas A gente aprende Com essa criatividade E com essa Pró-atitude Que o senhor tem sempre Em pouco tempo Enxerguei no Celso Um agente aglutinador Junto com o Senai Com o Sebrae Com o Senac Seste Senat Senar Siscobe E É um eixo De produção E educação Muito especial O sistema S E na legislatura Passada Nós pudemos Entender melhor Acompanhar E defender E defender os ideais Do sistema S É a força motriz Do nosso país Uma educação De qualidade Um treinamento Profissional De qualidade Transforma o país Transforma as famílias Por isso que os seus filhos Têm Esse exemplo No berço E digo a todos Aqui Que para se ter Esse currículo Acadêmico Além do currículo De vida Família E amizade Lerte Se doou Para a sociedade Jaoense Dois mestrados Duas graduações Uma especialização Requer muito tempo Requer muita cadeira Muito estudo E o senhor fez isso Para estar à frente Gerenciando uma unidade Como o SESI Para dar o exemplo A sua posteridade Que já está aí também Então, Celso É uma justa homenagem Além do reconhecimento É um agradecimento Pelo que o senhor fez A nossa comunidade Além de ajudar Na inauguração Do SESI Em Engaraçu Em Pederneiras Em Bariri E assim vai Sentimos-nos muito honrados De ter O Celso Aleixo Com a gente O senhor merece Essa homenagem E isso Frutifica em exemplos Celso Deixo aqui Um abraço Também aos seus amigos Jorge Luiz Alcalde A Olerta e Padilha Que são escudeiros Seus ali Pelo que eu acompanho E vejo Além de muitos outros Do João Ataliba Também A Fiesp Sempre presente Com vocês Nessa linha De produção O Paulo Skaff Também Que é Uma força motriz No sistema Gente Eu gostaria De dizer Que é um dever Do vereador Quando passa Por essa casa Identificar pessoas Dessa magnitude Pessoas acima da média E Condecorá-los Externá-los Expô-los A nossa sociedade Tive a oportunidade Celso De homenagear Quatro professores Um deles Está aqui Doutor Chofani Araújo A professor Professor Veja no hospital Veterinário Do professor Araújo Quantos estagiários Para ele passa E quantos iniciantes Na profissão Ele está ali Auxiliando Professor Laércio Padilha Hoje Cidadão Jaúense Diretor Professor Do nosso Senai Jaú E também Prado Neto Cirurgião Plástico Renomado No mundo Todo Professor Leciona Se não me engano Em Porto Alegre Leciona Regularmente No Rio de Janeiro Então É uma justa Homenagem Celso Sinta-se No hall Das pessoas Que nós Escolhemos Pessoas Que nós Pensamos Para desertar Aqui um exemplo De cidadão Jaúense Parabéns Celso Aleixo Aplausos 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 Aqui da mesa Principal O senhor Antônio Celso Aleixo Nosso homenageado Para que possa Receber então A medalha De honra Ao mérito Das mãos Do autor Da propositura O Charles San Jorge Sartori Por favor Receba Senhor Antônio Celso Aleixo A medalha De honra Ao mérito Que com todo Carinho Jaú Lhe concede Pelos Relevantes Serviços Que presta A esta Comunidade A esta Terra De João Ribeiro De Barros Aplausos 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 E nesta noite De homenagens Várias pessoas Se inscreveram Para fazer uso Da palavra Nesta tribuna E eu convido Agora então A esposa Do nosso homenageado A senhora Silvana De Lourenço Aleixo Em nome De toda a família Primeiramente Boa noite A todos E representando E representando A nossa família Eu gostaria De agradecer Ao senhor Charles Pela indicação E a todos Que trabalharam Para tornar Esta homenagem Possível Permitindo Por meio Dela Que outras Pessoas Conheçam mais Sobre o Celso Como vocês Acabaram de ver O Celso Pai Esposo Ser humano E sobretudo O profissional Íntegro Sério E trabalhador Sempre Admirei Sua busca Por conhecimento E por novos caminhos Para melhorar Tanto profissionalmente Quanto pessoalmente Enfrentou desafios Obteve Vitórias Derrotas E nunca desistiu Mesmo perante Momentos ruins O seu trabalho Fez a diferença Na vida De muitas pessoas E você É o maior exemplo Para os nossos filhos Há trinta e tantos anos Conheci esse menino Ainda ingênuo Mas sonhador Que acreditou No potencial Das pessoas Lutou Pelos seus ideais Amadureceu Cresceu Enfrentou O mundo real E conquistou Seu espaço Na sua essência Ainda está presente Aquele menino Criado pelo Antônio E pela Francisca Que o faz lembrar Até hoje De onde veio E o que aprendeu Com eles E com todas as pessoas Que fizeram parte De sua jornada Posso dizer Que essa criança Escolheu o caminho certo Por isso Continue sonhando E acreditando Em seus objetivos Ainda há muito por vir E sempre estaremos aqui Para te apoiar Você merece Esse reconhecimento Pela sua trajetória profissional Você merece Essa família Pela pessoa que é Que Deus te abençoe Ilumine seu caminho E nós te amamos Muito Nós convidamos agora Para fazer uso Desta tribuna O amigo do homenageado E diretor da CATE De Botucatu O senhor Jadir Luiz Cerni Boa noite a todos Boa noite Boa noite Senhor presidente Cumprimento a todos Os presentes As famílias Os familiares E a plateia Eu não pedi Eu digo isso Porque Eu brincava com ele Quando eu recebi O convite Que eu falei Eu vou com todo prazer Vou estar lá Faço questão de estar Mas Se alguém me der Um microfone Eu vou falar Toda a verdade E eu recebi O convite ontem Para falar E agora Jorge Se é difícil Falar do Celso Imagina Vindo um púlpito Como esse Que eu acho Que com certeza Grandes tribunos Aqui falaram E perante Uma plateia Tão seleta O que dizer Depois de tudo Que foi dito Confesso aos senhores Que eu Cheguei a escrever Um discurso aqui Mas eu não vou ler Porque eu vou repetir Muito do que foi dito aqui Mas Eu vou Eu vou falar Como quem trabalhou Ao seu lado Abaixo de você E depois Ao seu lado Novamente Eu e o Celso Entramos no SESI No mesmo dia Dia 2 de janeiro De 2000 Quando houve O processo seletivo Para a gerente Dessas unidades Do SESI Nós participamos Juntos E teve uma etapa Da seleção Que nós nos conhecemos Cidades próximas Eu de Botucatu Ele de Jaú E já Fizemos algum contato E para nossa surpresa Ele foi designado Para a unidade De Jaú E eu de Botucatu E passaram-se Oito anos E nós Desde o princípio Celso Já nos identificamos Com linhas de pensamento Eu também Venho dessa área De controladoria Finanças e contabilidade Então Trocávamos muito Mas Em 2008 Se não me engano Celso O Celso Merecidamente Através do trabalho Tão sério Que ele Sempre levou Como muitos Aqui já afirmaram Ele foi Promovido Ao cargo De diretor Da unidade Aqui de Jaú E por ironia Do destino Na sequência Eu fui Transferido Para a unidade De Jaú Então De colegas Passamos A ter uma Relação Superior Superior E subordinado Confesso Celso Eu não sei Se eu te falei Isso Mas isso Me preocupou Muito Porque Como Saber o limite Entre amizade E autoridade Mas eu confesso Celso Se fala aqui Perante todos Aqui Presentes Que os dois anos Que eu trabalhei Como seu subordinado Foi os anos Que eu mais aprendi Na minha carreira profissional E você ensinou De uma maneira Simples E contundente Você ensinou Pelo exemplo Como seu braço direito Eu não precisava De nenhum esforço Para saber O que precisava ser feito Bastava observá-lo Você me ensinou Coisas Simples Mas profundas Para a minha vida profissional Uma delas Que a liderança Não tem nada a ver Com carisma Como muita gente pensa Laerte Ela tem que haver Com resultado Que o líder Não infringe Sofrimento Ele alivia Que o líder É solidário Ele divide As responsabilidades Mas também Divide Os resultados positivos Você também ensinou Isso ficava muito claro Que a autoridade Primeiro Ela tem que ser conquistada Para depois Ela ser exercida Não se tem autoridade Através de um simples cargo Ela tem que ser conquistada Você também ensinou Que para se acreditar na mensagem Há que se acreditar no mensageiro E você tinha esse caráter Sempre teve Então se fosse para definir A tua atitude profissional O teu comportamento profissional Eu diria que alguém já falou isso aqui Retidão Observar o resultado Complacência Naturalmente Aceitar naturalmente Os defeitos Porque isso nos permitia Agir A usar Sem temer Uma cobrança Mais exagerada E os dois anos Que eu passei do seu lado Para mim Foi tão significativo Na minha vida profissional Que bastaram esses dois anos Para que eu também Fosse promovido a diretor E eu lembro até hoje Celso Que isso vai corroborar Muito o que a família De vocês A sua família Disse aqui Que você fez uma reunião Com as diretoras de escolas Das quais muitas estão aqui E você comunicou Que eu havia sido promovido E ia deixar a unidade E eu lembro que você Um tanto emocionado Você disse Isso é fruto De uma coisa Que eu acredito Que eu falo Para os meus filhos Esforço Você deixava claro Foi uma das últimas lições Que eu aprendi com você Nada se obtém Sem esforço Então Seu Antônio E Dona Francisca Eu imagino o orgulho Que os senhores estão sentindo Sintam mesmo Como Ex-subordinado Eu poderia falar Muita coisa ruim aqui Mas Não Não tenho Era uma brincadeira Que eu fazia com ele Aprendi muito sim E me orgulho disso Celso E não tenho Demérito nenhum Em dizer E Eis-me aqui Feliz Emocionado De poder Prestar essa singela Homenagem Então parabéns a você Parabéns a iniciativa Do vereador Parabéns a cidade De Jaú Que soube reconhecer Nesse filho O exemplo De cidadão Pai de família Que eu acompanhei muito isso Pessoa de bem E o profissional exemplar Que é o Celso Aleixo Celso, parabéns Nós convidamos agora Para fazer uso da palavra O presidente desta sessão solene O vereador José Fernando Barbieri Boa noite a todos Senhor Lerte Padilha Meu amigo Parabéns pelo trabalho Que o senhor está realizando Sempre o fez Aqui em Jaú Que é o diretor Do Senai A família O Tales Caio E a Silvana O sogro e a sogra Dona Dona Clarice Seu Valder Nosso querido Prefeito de Bocaina Leva um grande abraço O Marco Antônio Giro Sabe que eu joguei No Bocain Na Futebol Clube E no Corintinha Não sei se o senhor É da época Mas Meu querido amigo Jorge Luiz Alcaldo Que é o presidente Do Saenja Minha amiga Vereadora Cleo Furquim Meu amigo Vereador Toninho Maçom O Jader Luiz Cerne Que é diretor Do Cato Botucatu Demais autoridades Presentes Já estou vendo Algumas aqui Professores Diretores Funcionários Tanto da FATEC Quanto do SESTE Meu querido amigo De infância De adolescência De faculdade Não vai falar a data Eu não vou falar Eu sou nove dias Mais velho que ele Não parece Parece que ele é bem Mais velho que eu Mas Não poderia deixar De cumprimentar Ao Charles Por essa iniciativa Charles Foi muito feliz E A Naila Que é a sobrinha Do Celso Falou aqui Que um dia Isso iria acontecer E você Foi o responsável Parabéns Eu Charles Mais do que merecido Como eu disse Eu conheço o Celso Há muito tempo Eu conheço o Celso Criança Conheço o Celso Adolescente Conheço o Celso Jovem Conheço o Celso Colega meu Nós demos aula Juntos na fundação Você falou que ficou dez anos O tempo passa muito rápido E Eu quero dizer o seguinte Celso Falar depois de todos Que falaram Do vídeo que a TV Câmara Produziu Quero aqui cumprimentar Mais uma vez Essa equipe fantástica Que tem a TV Câmara Quero dizer para você Que eu fui apresentado Ao SESI Antes de você Porque eu sou do bairro De São Benedito E o SESI Era ali Então Apesar de não ter estudado No SESI Eu Por Na época Ser coroinha Da igreja São Benedito Nós Convivimos Com os alunos Com os professores Com a direção Do SESI Então É uma coisa que eu tenho A mais que você Tendo a menor idade Mas eu conheço o CESI Antes que você Certa vez O senhor esteve presente Nesta casa Não me recordo Qual foi O evento E Nós conversamos Depois A respeito Do SESI Eu como Auditor Fiscal Da Receita Federal Do Brasil Dizia ao senhor Que eu me sinto Da família do SESI E quero O senhor sabe disso Eu queria explicar o porquê Que eu me sinto Da família do SESI Porque nós Auditores da Receita Federal Do Brasil Nós arrecadamos Para o SESI Não sei se vocês Têm noção disso Mas Na folha de pagamento 5,8% Do total Que é destinado Que é salário Contribuição De muitos de vocês 5,8% É distribuído Para a família SESI Para o salário Educação E para outras entidades E um percentual Desses 5,8% Se eu não me engano Acho que é 1% Vai 1,5% Vai exatamente Para o SESI Então Eu me sinto Da família do SESI Sim Não como um professor Não como um diretor Não como um colaborador Mas Por ajudar Não só Ao SESI Ao SENAI Enfim A família S Então É um É um orgulho Que eu tenho Também do SESI Porque eu sei Do trabalho Que o SESI faz E há muito tempo Acompanho o trabalho Que o senhor faz Na nossa cidade E Eu só queria Para complementar Dizer que Houve um equívoco aqui Você Mostrou aí Vários times de futebol E com quem quer dizer O Celso Aleixo Era bom de bola Quem era bom de bola Era o senhor Antônio Aleixo Esse era bom O senhor era meio caneleiro Mas o senhor Antônio era bom Eu deixei justamente Vocês dois para o fim Dona Francisca E o senhor Antônio Aleixo Que Também eu conheço De muitos anos Fomos Juntos lá no Palmeirinha Diretor Senhor presidente Quero dizer Que O orgulho Que vocês pais Sentem desse menino Desse profissional A cidade de Jaú Também sente Parabéns pelo filho Que vocês têm Querer cumprimentar Aqui A família A Eliana está lá O Ari Quem mais O Márcio Ouvi O que mais A Ana Cláudia Está também Está Cadê a Ana Oi Ana Tudo bom A Beth Todo mundo A Naila Está tudo aí Legal Parabéns Parabéns Tem que vir Parabéns mesmo Jaú Sente-se honrado De ter um filho Como Antônio Celso Aleixo Parabéns Você merece Tudo de bom Que você continue Crescendo profissionalmente Que eu tenho certeza Que você sempre Anseia isso E que Deus te proteja Hoje e sempre Parabéns Chegamos então Ao momento Mais do que especial É hora De enfim Ouvirmos O homenageado Desta noite Eu convido então Para fazer uso Da palavra Nesta tribuna O homenageado O senhor Antônio Celso Aleixo Depois de tudo isso Ainda tem que falar Eu confesso a vocês Que eu nunca vi Tanta mentira Por metro quadrado Junto Eu costumo dizer Para os meus Para as nossas diretoras Para os nossos funcionários Uma cerimônia Desse tipo Nós não precisamos Aprontar discursos Que as coisas saem naturalmente Haja vista O que fez o meu colega Que ele jogou fora Discurso Depois dele Ele me humilhou Acho que eu vou ter que jogar O meu fora também E falar de improviso Eu não vou fazer isso Porque senão Hoje eu vou me perder Eu queria Inicialmente Saudar o nosso Excelentíssimo Presidente da sessão Fernando Barbieri Saudar o Ilustríssimo Senhor Charles Sartori Meu amigo Jorge Alcalde Laerte O Jader Queria fazer Um agradecimento Especial Pela presença Sua Marco Antônio Giro Famoso pipoca Você está me concedendo Uma alegria Com a sua presença Aqui hoje Pela distinção Que me dá Em receber Prefeito de Bocaina Aqui Onde a gente tem Também E espera Ter A evolução Desse trabalho Que a gente vem fazendo Há muito tempo Muito obrigado Obrigado pela sua presença É uma distinção É uma distinção Para mim Igualmente Eu queria Agradecer A presença Da Cleo Forkin Muito obrigado Pela distinção Da sua presença E do Toninho Maçom Muito agradecido Muito agradecido Muito agradecido Pela presença Eu vou deixar Os agradecimentos Para o final Porque evidentemente Uma cerimônia como essa Essas gentilezas São obrigatórias E portanto Eu deixo para o final E realmente Eu vou tentar Falar alguma coisa Baseada num texto Que eu escrevi Mas eu não vou me ater No texto E sim Alternar Alguns momentos De leitura E alguns momentos Eu vou Dizer Do meu improviso Esta semana Estou vendo lá no fundo O Edmur Edmur gosta Leitura Cido Do Estado de São Paulo Deu vários exemplos Para nós Ainda essa semana Que lê muito O jornal O Estado de São Paulo Domingo Foi publicado Um artigo Do ex-presidente Do Supremo Tribunal Federal Carlos Aires Brito E ele escreveu Sobre Elos de pertencimento Elos de pertencimento Segundo ele São quatro elos Os elos de pertencimento Segundo ele Quatro elos Primeiro é a família O segundo O indivíduo Terceiro Para unir Essas duas coisas A noção De cidadania E quarto A vida Na sua objetividade E ele Destaca Que a nossa vida Ela é construída A personalidade humana É costurada Com os fios De toda sorte De toda natureza Me inspirei Nesse texto Para Tentar passar Uma mensagem Nessa cerimônia Que não fosse Nada contra O que foi feito aqui Evidentemente É uma cerimônia Que exige isso Mas que eu provocasse Alguma reflexão Em todos vocês Que fazem parte Desses meus Elos de pertencimento O convívio humano Prolongado Num mesmo Ambiente físico Vai produzindo Um maior conhecimento Das pessoas Entre si E também Quanto ao próprio Ambiente Daí decorrem O afeto E a admiração Recíprocos Levando A consequências Naturais E sentimentos Como a solidariedade A tolerância A paciência E a compreensão Esta última Quando chega Primeiro Todo problema Se a pequena A paciência A compreensão O indivíduo A sentir Que pertence A um grupo E de que o grupo Também pertence a ele É preciso Manter consigo próprio A auto-identificação E o autoconhecimento Dois fatores convergentes Para fazer da família Uma condição ideal de vida E uma bela razão de viver Afinal Você não vê Numa placa Em uma residência Os dizeres Vende-se Este lar Ou Casa Doce casa Como extensão Dos elos de pertencimento Que formam a família Atribua Atribua As relações Profissionais E pessoais Outras características Que podem interferir Na vida cidadã E assim Eu a denomino De elo De pertencimento Estendido Em certo sentido É o prolongamento É o prolongamento da família Da mesma maneira Nós somos influenciados E influenciamos Esse grupo De seres humanos Atribua A auxílio e cooperação Desse grupo De seres humanos O fato De ter conseguido Realizar a ascensão Na vida profissional Que passou De um auxiliar De escritório Para a condição De um dirigente Educacional Eu me orgulho Disso Um dirigente Educacional Que atua Na sala de aula Na maioria dos casos A gestão escolar Ela não é composta De pessoas Que tem Esse privilégio De executar A gestão E também Atuar Dentro da sala de aula Isso me orgulha E me envaidece Muito Esses dois aspectos Da minha vida profissional E que faz A opção De trabalhar Pela melhoria Da qualidade de vida E do ensino Da comunidade Da região de Jaú E que pode considerar Hoje Como parte De sua missão Cumprida Essa passagem Não aconteceu Por um pasto Mágica Nem dependeu Exclusivamente Do meu esforço Individual Cheguei nessa condição Graças a pessoas Que se preocuparam Comigo Estiveram presentes Nos momentos Tristes e alegres Ora no apoio Ora na ajuda Ora no aconselhamento Enfim Contribuindo Para que eu pudesse Optar por um sentido De direção Pessoas Que por méritos Próprios Pela elevada Formação ética E moral Tornaram-se Meu sistema De posicionamento Global É o nosso GPS Quero enfatizar Que recebo Essa homenagem Absolutamente Consciente De que a conquista Desta honraria Não é apenas Fruto dos meus esforços Mas a conjugação De esforços De todos aqueles Que tem Acompanhado E contribuído Com a minha vida Familiar Profissional E pessoal E o pessoal Aqui eu enfatizo Entre aspas A social E a esportiva Meu amigo Evandro São vocês Que constituíram E formam Meus elos De pertencimento Certamente O ilustre Ex-vereador Charles Sartori Não poderia ter proposto O meu nome Junto aos seus pares Para ser agraciado Com esta medalha Se os meus familiares E os meus companheiros De jornada Não tivessem contribuído Para a formação De um bom conceito Sobre mim Meus amigos A homenagem Que recebo Da Câmara Municipal De Jaú Pelas honradas mãos Do ilustríssimo Sr. Charles Sartori Representa uma etapa Na longa Assim eu espero Caminhada da vida A formação Dos elos De pertencimento E até onde se permite Sua criação Depende Não apenas Do esforço E da vontade Física e política De cada um Mas sobretudo Da ajuda Daqueles que nos cercam Principalmente Na troca de experiências Proporcionada Pelos amigos E profissionais Sejam os que passaram Por nós Os que estão distantes E os mais próximos Hoje Assim Eu chego Aos agradecimentos Os primeiros Responsáveis Pela minha ascensão Profissional e social Foram sem dúvida alguma Meus pais Que me criaram E me educaram Dentro das dificuldades Que não foram poucas Porém Apesar dessas dificuldades Nunca desistiram De dar a mim E aos meus irmãos Além do pão De cada dia O amor e o carinho Que toda criança Precisa para se desenvolver De forma plena Ou seja Física, cultural Intelectual e espiritual Conselhos também Foram muitos E quando os conselhos Não resolviam Quando os conselhos Não resolviam A energia Entrava em ação Mais tarde Pelas circunstâncias Da vida Incluo nesse rol Os meus queridos Valdir e Clarice Meu sogro e minha sogra Meus agradecimentos especiais Ao senhor Charles Sertori O responsável direto Pela homenagem aprovada Nas poucas oportunidades Em que estivemos juntos Restaram a minha admiração E os meus respeitos profissionais Pela maneira correta De lidar com os mais variados Temas de interesse Que afetam a vida Política e econômica Do nosso município Faço um agradecimento especial Aos profissionais do SESI Aqui presentes Temos vários aqui Graças a Deus Também se não fosse assim Amanhã Destacando a presença Das nossas diretoras Das escolas da região Da nossa coordenadora De qualidade de vida Dos diretores já citados Vejo aqui também Nossa supervisora de administração Assistentes administrativos Me desculpem se eu Memória falhou Coordenadora pedagógica Supervisor de manutenção Dona querida Vera É uma mulher que me dá um apoio tremendo Lá no dia a dia Vocês não sabem o quanto E a Juliana E a Mara Que estão lá em cima Muito obrigado pela presença Um agradecimento especial Ao meu amigo diretor do SESI de Botucatu Jader Não sei porque eu coloquei isso aqui A vida nos ofereceu a oportunidade de construir um forte elo de entendimento Sobre os efeitos e as causas da gestão do mundo corporativo Daí resultando num caminho próximo Para surgir o elo de pertencimento da amizade Muito obrigado, querido Agradeço ao senhor Jorge Luiz Alcalde E não só a ele A Eliana que está ali também Destaco que sob sua indicação Iniciei caminhos importantes na prestação de serviços à comunidade Sob sua gestão à frente do Departamento de Ações Regionais da Fiesp Vivemos momentos intensos e valorosos Contribuindo para a formação de jovens no município Em parceria com o professor Laerte Padilha Luzija Profissional de ilibada reputação Ensinaram-me sobre a formação profissional Tenho certeza O amanhã reconhecerá O grande trabalho que é feito nas instituições do SESI Desculpa, do Sistema S Em nossa região Desse elo fez surgir em mim Eterna admiração e respeito Vocês são a extensão do meu elo familiar Quero dizer aos meus irmãos de fé De esperança e de caridade Que esta honraria também não Também tenha sua participação Vocês que vivem as dificuldades E participam das batalhas da vida cotidiana Nas empresas Nas escolas Nas creches Na segurança pública Na saúde E na operação do direito Vocês demonstram o verdadeiro sentido Da pedagogia do exemplo Levando para as ações cotidianas A tolerância Não é Luiz Monteiro A caridade e a fraternidade Um modelo pragmático Na construção de cidadania E do homem E do homem de bons costumes Divido esta homenagem De forma muito especial Com a minha guerreira esposa Silvana Pedacinho está aqui Dedicada e preocupada Eu extremo com a família Amiga e companheira De todos os momentos Da nossa comunhão E do nosso encontro de ideais E almas Nasceram Os meus queridos e valorosos Filhos Tales e Caio Vocês significam O elo mais forte de pertencimento Poderia esquecer Numa cerimônia pública Eu tenho uma dívida Com a Beth E com o Paulo Estão ali Durante esta jornada Toda que foi retratada E durante um desses cursos Que eu pude fazer em São Paulo Eles me acolheram De forma carinhosa E fraternal Meu eterno agradecimento A vocês Eliane e Ana Cláudia Obrigado pelo apoio Que vocês dão Para os nossos pais Daniela e Silmara Obrigado pela força Com os interesses Da nossa família Quero dizer a todos Senhores e senhoras Que receberam esta homenagem É motivo de muito orgulho E satisfação Sinto-me profundamente honrado E bastante envaidecido Me consideram privilegiado Agradeço ao grande arquiteto Do universo Todos os dias E o agradecerei Pelo resto dos meus dias Por derradeiro Nesse momento Quero registrar Mais uma vez A minha gratidão Por Jaú Que me propiciou A oportunidade De ascensão Sócio-econômico Cultural e educacional E em função disso Me tornar um homem De bons costumes Sou muito grato A esta minha terra natal Em razão dos fortes elos De pertencimento Presentes em minha vida Formando um tecido De excelente textura E na esperança De que continue Atingindo níveis De excelência Deixo-lhes Minha mensagem final Abre aspas Todas as pessoas Estão presas Numa mesma teia Inescapável De mutualidades Entrelaçadas Num único tecido Do destino O que quer que afete Um diretamente Afeta a todos Indiretamente Eu nunca posso Ser o que deveria ser Até que você Seja o que deve ser E você nunca Poderá ser O que deve ser Até que eu seja O que eu devo ser Fecha aspas Infelizmente Para mim O dono Dessa mensagem Chama-se Martin Luther King Muito Mas muito obrigado A todos vocês Bom Bom Antes De eu passar a palavra Ao presidente Desta solenidade Vereador José Fernando Barbieri Eu quero lembrar A todos aqui presentes E ao pessoal de casa Que esta sessão solene Também será reprisada Ao longo da nossa programação Já na próxima semana E também será disponibilizada No nosso canal No Youtube E também na nossa página No Facebook Agora sim Eu passo a palavra Ao presidente Desta solenidade Vereador José Fernando Barbieri Para que proceda O encerramento Dos trabalhos Desta noite Obrigado Ângelo Quando Eu estava falando Um pouquinho Do Aleixo Eu esqueci De fazer um Realizar um pequeno detalhe Que eu costumo fazer Nas minhas falas Em sessões solenes Gostaria Meu amigo Celso Que esse momento A noite toda É sua Mas que esse momento Especial Você olhasse carinhosamente Para cada convidado Cada colega seu Tem até cunhado ali Você viu lá O Arizão O Márcio Infelizmente Gente boa Então Esse momento É todo seu Celso Olhem para eles Marquem Isso daí fica marcado No seu coração Apesar da filmagem Tudo que você vai receber depois Mas é um momento Todo seu Legal Mais uma vez Quero agradecer A presença de todos Dizer que essa Casa de Leis Sente-se honrada Com todos Com vossas presenças Mais uma vez Cumprimentar O senhor Antônio Celso Aleixo Dizer que É a capital Da terra roxa Celso A capital do calçado feminino A terra de João Ribeiro de Barros A cidade Né Ariz Do esporte clube 15 de novembro de Jaú O galo da comarca Sente-se honrada Por ter o senhor Como cidadão jovense Parabéns Meu amigo Celso É Eu também gostaria De De lembrá-los E De convidá-los Depois da sessão Está se acabando Que aqueles Colegas Amigos Familiares Obviamente Quem não fazer fotos Com o Celso Aqui à frente Nós temos aqui ao fundo Um painel bastante Bacana Bonito Então vocês fiquem à vontade Para Logo após fazer Essa sessão de foto Ele vai ficar aqui Para recebê-los Para cumprimentá-los E a sessão de foto Ficará aberta Está bem? Vocês conhecem o Happy Day? O Happy Day Vocês conhecem? O Celso está Comunicando que vocês todos Estão convidados E ele falou assim no final Inclusive você Você vê E eu conheço desde pequenininho Né Sr. Aleixo Está vendo Muito bacana Muito gostoso Vocês estão solenos Assim mesmo Só festa Venham aqui Na segunda-feira Para vocês verem Se é só festa Que tem aqui Né Sr. Ângelo Nosso diretor É verdade Tem que concordar Hoje eu sou o presidente Nada mais havendo Eu determino A laboratura da ata E dou por encerrada A presente sessão Parabéns a todos E que Deus os abençoe Aplausos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho